Você que tá chegando agora no nosso canal, gosta de escada, está no lugar certo. Aproveita, já faça sua inscrição, deixa o dedo no like, ative o sino, o sino tem três opções. Ative todas, que todas as vezes que a gente postar um novo vídeo você vai ser notificado, fechou? Estamos postando em uma série escada vazada, essa escada vazada tinha no outro canal, era a playlist do outro canal. Aí a gente tá postando aqui no canal novo. Você que ainda não assistiu nenhum vídeo dessa playlist, vou deixar aqui no card e também no primeiro comentário. No vídeo de hoje a gente vai instalar o suporte pra gente colocar os caixotes, colocar a caixa da viga central e a ferragem, fechou? Então bora pro vídeo? A nossa escada precisa de um apoio, né? O lugar onde ela possa escorar. Esse é o jeito certo, escorar o peso, algum lugar pra ancorar o peso da nossa escada. Então aqui na parte de baixo, fizemos uma broca, um metro e setenta, afundamos um metro e setenta, com um diâmetro de vinte. Aqui furamos um buraco, nossa viga vai ancorar ali ó, nesse ferro e nesses ferros na parte de cima ali. Olha, depois que eu risquei as tábuas, aí eu risquei aqui a parede também, você pode notar. Na tábua eu risquei com nível de mão e aqui eu risquei com laser. Eu risquei tudo com laser aqui, eu quis mostrar como risca com nível de mão, pra você que não tem o laser. E com laser pra você que tem o laser. Com laser é fácil. Eu preciso de trinta aqui. Então ó, coloco aqui ó, no trinta e risco aqui. E vou fazendo dezessete ponto oito, então fica muito mais fácil. Eu preciso de alguma coisa, algum patamar pra mim fixar o degrau. Então em todos os degraus, olha, eu vou pregar um sarrafinho, uma tábua embaixo, na hora que a gente colocar aqui ele fica apoiado aqui. Lembrando que esse risco da escada aqui, como eu falei pra vocês, ele tem que ficar nove centímetros abaixo da escada, do nível da escada. Lembra? Esse aqui é o nível da escada. Então esse risco que a gente fez na escada, essa marcação, essa marcação tem nove centímetros abaixo da escada. Porque é o dois centímetros da tábua e mais sete centímetros de concreto pra chegar até aqui. Então eu vou pregar pra vocês, vou pregar esses patamarzinho, esse suporte pra gente fixar os degraus. Olha, fixamos em todos os degraus. Ali ó, dá uma conferida pra você ver ó. A gente deixa dois centímetros em relação ao risco, risco do degrau. Pra hora que você colocar o degrau de baixo não pegar na tábua do suporte. Então você precisa deixar esses dois centímetros aí. Aí agora acabamos, colocamos todos aqui. Agora vamos colocar a tábua dentro da andamento. Olha, aqui pra gente colocar essa caixa aqui não tem muito segredo. Lembra no começo do vídeo lá que eu falei que a escada precisa de algum lugar pra ancorar? Aqui ó. Então ó, essa tábua aí ó, aí a gente vai colocar a caixa em cima dela. Já tábua que eu falei no início, pra ancorar, pra segurar a nossa escada. Fixou bem ali. Dá um conferido no laser, né? Pra ficar no degrau certinho. Agora é só colocar a ferragem. Depois de ter colocado a ferragem aí da viga central. Agora a gente vai partir pra colocar as caixinhas dos degraus. Só que essa caixinha dos degraus a gente vai deixar pro próximo vídeo. Se você que ainda não assistiu nenhum vídeo dessa playlist, vou deixar aqui no card e também no primeiro comentário. Fechou? Segue a gente no nosso Instagram, arroba depaulaconstrucões2s no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho